Você precisa aprender a viver sem fugir Da realidade, ter um prazer momentâneo no vício não traz A felicidade, você está correndo o perigo Esse não é seu destino, não Viver feliz é ter Jesus Cristo Filho de Deus que se entregou na cruz Pra te salvar e te libertar De amar e te perdoar Ele se entregou Alguns caminhos ao homem parecem ser bons Mas só ilusão Vive sentindo um vazio tão grande no peito No seu coração, você está correndo o perigo Esse não é seu destino, não Viver feliz é ter Jesus Cristo Filho de Deus que se entregou na cruz Pra te salvar e te libertar Te amar e te perdoar Ele se entregou Você está correndo o perigo Esse não é seu destino Viver feliz até Jesus Cristo Filho de Deus que se entregou na cruz Pra te salvar e te libertar Te amar e te perdoar Ele se entregou na cruz Pra te salvar e te libertar Te amar e te perdoar Ele se entregou na cruz Pra te salvar e te libertar Te amar e te perdoar Ele se entregou na cruz Pra te salvar Ele se entregou na cruz Ele se entregou na cruz Ele se entregou na cruz